Fala, galera! Bom dia, desfonei, mas estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com o Natanzinho Oi, gente! E é o seguinte, galera, antes de começar rapidinho A gente tem um desafio pra fazer pra vocês Que vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal Antes do Natan tirar a armadura dele, beleza? Então vocês tem que se inscrever e ativar o sininho Ativar o sininho também, mas deixa o like Antes do Natan tirar a armadura, beleza? Eu conto com a apoia de vocês e, mano, sério, por favor Mande aí pra todos os seus amigos do canal Porque a gente tem que chegar a um milhão de inscritos Beleza, agora vamos que vamos Natanzinho tá pronto pro desafio? Vamos lá! 3, 2, 1 e vai, Natan, tira! Primeiro capacete Caraca, velho! Muito rápido! Oh! Nossa, muito rápido! Nossa, Natan! Caraca! Ele foi rápido pra caramba! Galera, se vocês não conseguiram fazer isso, já faz agora Se você conseguiu, comenta aí Eu consegui que eu vou dar vários coraçõezinhos Ninguém fez esse desafio, beleza? Agora sim, vamos pro vídeo! Essa nossa exploração tá meio esquisita, né, meu? É, tá muito chato, Múti Eu não aguento mais andar Meus pés tão doendo É porque, Natanzinho Eu achei que realmente a gente ia encontrar uma coisa E a única coisa que a gente encontrou até agora Foi essa vila aqui na frente Hum, é uma... Que vila estranha Ali, ó, aquela vila que eu te falei Só que o problema é que, meu... Não sei quem vive ali Vai que tem alguma coisa ruim Viu que não vou lá Tá, não, mas a gente tem que ir, né, Natan? Não tem essa escolha, não Vamos lá Tá, vamos Caramba Olha só que parece um ferreiro Ó, Natan! A fornalhinha aqui, meu Caraca Será que a gente vai encontrar algum baú aqui nessa vila? Eu tô com medo É dos alienígenas que moram aqui Por que tu acha que são alienígenas? Porque essa vila é muito diferenciada É, ela é meio diferentona mesmo, né? Esse negócio de... Ó, é que estranho que todas, todas as casas são praticamente iguais pelo que eu tô vendo aqui E por que elas têm uma fornalha ao invés de ter um baú? É, então, isso é um problema Porque parece que são várias e várias pessoas assando coisa, né? Sim, e tem uma casa pegando fogo até Aonde? Aqui Ah, não, meu Deus Vamos apagar o fogo, Natan! Vamos ser bombeiros do rolê! Apaga fogo! Apaga fogo! Ah, é que também essas pessoas que moram aqui nem cuidam dos negócios Elas tão com a lava aqui A lava pega a madeira, né? Pelo amor de Deus Nunca jogaram mine, parece, cara Ai, Natanzinho Mas é, que tal a gente... A gente podia tentar, pelo menos, pegar algumas... Eu acho que essa vila tá meio abandonada, falando sério De verdade, olha... Ai, meu Eu não sei o que a gente podia fazer A gente podia tentar pegar pelo menos essas clays vermelhas aqui Ou alguma coisa assim, porque é difícil de achar essas clays Ai, 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 ui, ui Nossa Nossa, quase que eu me queimo agora Eu dormi muito, eu tô cansando Ó, Natanzinho, Natanzinho Onde é que... Natanzinho, uou Acordou A gente tem... A nossa exploração ainda não acabou, Natan, lembra? Ah, mas tá muito chato Meu, a gente vai... Uma hora ou outra a gente vai encontrar alguma coisa Não sei se vai ser um pote de ouro ou se vai ser... Eu não sei, uma hora a gente vai encontrar alguma coisa, tá bom? Hum, caramba, meu Se liga, não sei se é esse negócio de ficar mal Vamos lá Eu queria pegar mais algumas madeiras Pra eu tentar fazer um negócio de ferro Só que eu não tenho mais ferro Tu tem algum ferro aí? Toma um machado logo aí Ah, obrigada, Natan Ajuda muito isso aqui É isso que eu precisava Tá É não, mas enfim A gente tem que pegar um barco mesmo e sair pulando por aí, Natanzinho Na verdade, na verdade, a gente podia postar uma corrida, né, Muti? Até porque eu sou o melhor nadador corredor de barco do mundo, né? Não, tu é o melhor natador Não teve graça Ah, teve sim, Natanzinho Ó lá, vamos colocar o nosso barco aqui, então, pra fazer uma corrida? Tá, ó Eu conto, hein? Ó, tem aquela palmeira ali... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui Ah, não! Tempestade, tempestade de rolê, tempestade de rolê Caraca, tem um bloco de ouro aqui, Natan Olha lá Até que tu falou, hein, que a gente encontrou um bloco de ouro Meu Deus, tinha um bloco de ouro Agora eu comecei a me interessar por essa vila real, assim Ah, mas será que tem partes secretas escondidas por aqui por baixo? Não, então, tô tentando ver se eu acho mais ouro mesmo Me interessa, me interessa Enfim, mas não tem, eu acho Vamos passar a corrida e a gente ganha mais, vai Ah, tá Cadê o barco? Tô chegando aí, hein? Pera aí, um minutinho, um minutinho Onde é que tu tá, Natan? Tô aqui atrás de você, ué Nossa, pra que que tu foi até lá? Eu fui procurar diamantes Ah, beleza, entendi Vai que eu tô comigo, né? Coloca o barquinho Ah, tá bom Aí você tá comigo, sabe? Eu não vou ser mais, tô brincando Eu vou ser só comigo assim Ai, vai ser meu amigo, vai Tá Eu vou ganhar a corrida Eu faço a contagem, tá certo? Tá bom, vai logo Um... Foi! Vai, vai, barco! Ah, não! Não! Vai! Tem que dar a volta nessa ilha, hein A volta, tá Ai, vamos, vamos Volta na ilha e volta, hein Eu estou em primeiro Ai, cura fechada Obda! Não! Coloca o outro, coloca o outro! Corre! Não, 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 não Assumi, 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 assumi Vamos, vamos, vamos Vamos Tchau, Natazinho Nossa, que bobão Quebrou o barco, meu Foi roubado Pronto, ó, ganhei, Natão Tá, vamos continuar nossa exploração agora Falando sério, vai, vamos por aqui, ó Eu não gostei Chega mais, vamos fazer esse negócio Eita Natão O que foi? O que é aquilo ali na frente? Aquilo o que? Tem uma estrutura que eu nunca vi No Minecraft antes E que cola? Ali, ó, tá vendo? É uma escada Meu Deus Natão? Caraca, Muti Meu, isso é uma escada de diamante, véi Deixa o barquinho aqui Deixa o barquinho Meu Deus, Natão A gente tava querendo diamante A gente encontrou simplesmente Um negócio inteiro de diamante Tu jura? Meu Deus Natão Ai, eu não consigo quebrar É bem que Ai Olha lá, olha lá Não quebra de jeito nenhum Nossa Caramba Não Quebra Não Nossa, não quebra mesmo, véi Não quebra, não quebra Ai, esse negócio tá cheirando mal, Natão Porque Parece tipo algum tipo de armadilha Caradilha Pois é O inteligentíssimo que fez isso Quer pegar a gente Então Eu prefiro dar o fora Mas Natão A gente nunca viu alguma coisa parecida com isso antes É, na verdade A gente nunca viu um diamante na vida, né? Não fala assim Que daí vão achar que a gente é noob A gente é noob Ai, meu Deus do céu Natão, eu vou subir Ai, sobe lá sozinho Natãozinho Não, tu vai comigo Então se lá em cima tiver alguma coisa Eu posso te chamar de multigrilo Por que me chamar de multigrilo? Porque você é um multigrilo Não, eu sou uma multigirl Não, você é um multigrilo Tá bom, Natãozinho Pode me chamar de multigrilo Por um dia só, hein? Porque eu não sou nenhum grilo, não Ah, mas é muito alto, multigrilo A gente só vai chegar lá em 2050 Ah, não Eu acho que a gente pode apostar uma corrida de quem chega mais rápido Ah, é? Fica aí Ah, é? Tchau Corre, corre, corre Meu Deus, ele não pode me derrubar 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 Senão ferrou Corre, corre, corre Que chata Caraca, já chegou na metade Já chegou na metade Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus, tá muito alto, velho Se a gente cair daqui, ferrou, Natan Ah Meu Deus Eu que não te porcaria Só que não Então, não dá Calma Natan Caraca, caraca Tô chegando Tô chegando Meu Deus do céu, velho Eu queria ter um parachut Eu queria ter um paraquedas Natanzinho, tu falou Paraquedas e veio uma deltas Mas tá bom, né? É, é uma coisa boa Que tal a gente tentar ir parar lá naquela montanha que tem pra aquele lado? Pode ser, vamos lá Meu Deus, só que assim, eu nunca usei isso na vida Eu vou ter que tomar bastante cuidado Tá, ajudamos primeiro, vai lá Tá, então tá Um, dois, três e... Vai Caraca, oh, meu Deus Minha vez, minha vez Eu tô voando Vai, direto aqui na montanha, Natanzinho Meu Deus, mano É muito alto, Natanzinho Caraca, caraca, caraca Meu Deus Nossa, cheguei na montanha Cheguei Cheguei Vou descalar a montanha Meu Deus, Natanzinho Que bobão, bobão, bobão Olha só, tô aqui em cima de ti Tô chegando aí, hein Tô te vendo, tô te vendo Vai, sobe aqui Caraca, caraca, caraca Vai Meu Deus, velho A gente achou a melhor essa delta de todas lá naquela escada de diamante Pois é Eu encontrei até umas irmãs suas ali Irmãs minhas? Sim, tem umas vaquinhas ali E por que que é minha irmã, Natan? Porque é Ah, porque eu sou a multi Ah Nossa, que engraçado que tu é Sempre Nossa, Natan Nossa, Natan Tá Bom, então tá Vamos lá Nossa, eu não gostei dessa piada do multi Achei bem ruim Enfim Enfim, né Mas tudo bem Vamos descer então de novo ali pra aquela Pra parte onde é o início da Nossa, da nossa escadaria E cara Eu não achei realmente que a gente ia conseguir Tipo Subir até o final Eu achei que alguma coisa ia acontecer no meio Mas acabou que nada aconteceu, né Pra pensar A gente tem Diamante infinito Mas não consegue quebrar E agora? É, então agora não é mais diamante infinito A gente não consegue pegar, né Natanzinho? É bem triste Caraca, mas ô É, a gente vai ter que trazer as pessoas aqui Porque se a gente contar essa história pra elas Elas não vão acreditar na gente Natan Nem a pau Ai, caraca Eu vou subir lá de novo Natan Transcrição e Legendas Pedro Negri